Fica à vontade aí. Vamos só ver o som. Deixa eu escolher um hino aqui que eu sei tocar, né? Ah, fica à vontade. Eu tô só gravando pra... Depois eu vou ouvir. Tem um tremolo lá que é aquele mais agudo. Não tem? Na verdade, aqui o tremolo, todos eles dão uma fechada no chão. Fechada? Qual que é aquele que fica mais agudo? É, isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E me fica pra de grão. Ah... Um... O Gambit lá de Diadema era parecido com esse O Gambit que tinha lá em Diadema O Gambit é muito lindo desse óleo Quer ver que isso aqui é um negócio legal